Oi pessoal, mais uma vez venho aqui trazer pra vocês um videozinho aí de bolo Então bora lá, me acompanha aí Quem já tá gostando, já deixa seu like Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo novo, tá gente? Então bora lá, roda vir! 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 E aí Música 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 Música